Oi gente, tudo bem com vocês? Se a gente começar a ficar verde, eu não sei o que tá acontecendo Mas esse vídeo tá muito doido É... Hoje, quinta-feira, a gente tem uma super notícia Quem já segue a gente nos redes sociais E viu aqui no canal Que agora tem um vídeo de terça-feira Então a gente tem horário marcado Terça e quinta, sempre às oito da noite Terça-feira geralmente vai ser um vídeo Temático, digamos assim Com algum tema, nem sempre vai ser looks iguais Mas vamos ver o que vai virando E hoje a gente A pedido veio provar... Pijamas! A gente vai provar pijama de inverno, né? De frio A gente sabe que tem bastante pijamas fofinhos E gostosinhos De personagens Hoje você não vai passar frio, não, vai ser quentinho Espero que vocês gostem Lembrando que vai ter link aqui embaixo no box de informações Das lojas que vendem online Aproveita também pra seguir a gente no Instagram Porque a gente tem ideias De fazerem looks que vocês escolhem Que a gente vai provar Com enquete Com enquete Com enquete de olho Porque qualquer dia a gente pode perguntar Sim A gente fica bem sozinho É, a gente fica de olho Então é isso, vamos provar Hum, que gostosinhas Ai, esse vai ser o vídeo mais gostosinho Vai mesmo Ai, gente, esse pijama É aquele pijama meio de pelúcia, né? Sim, tipo um cobertorzinho É, ele parece um cobertorzinho Eles são muito gostosos E esse E tem orelhinhas Ai, aqui, né? E tem esse... Volsinho Esse volsinho Que é uma coisa mais gostosa, né? Ai, pra esquentar a mão Hum, gostoso Com o ventinho Ele é muito fofinho Ele tem essas estrelinhas aqui, né? E aqui na calça é o contrário As estrelinhas Eles são o mesmo tecido A calça é o pijama Eu gostei muito da cor Dessa cor azulzinha Sim É meio de neném, assim, né? É, aconchegante essa cor Sim E aqui em cima não é branco, né? É um off-white Muito fofinho Ai eu falei pra ela Quando você põe assim Parece que o braço é a continuação da orelha Ele é orelhudo A única coisa que eu falaria É que tipo, se você tem um braço muito longo Ah Nossa, e você ficou Você tá com o pé, né? Com o pé E já ficou meio grudinho É Um pouquinho mais comprido É, eu tô com o GG E ó, onde tá o braço Era pra tá engolindo minha mão E a perna também, tá vendo? A perna ainda tá um pouco Tipo, tá exatamente do tamanho Mas realmente Tipo, a minha irmã, por exemplo Ela iria pegar um G E ia ficar curto no braço e na perna pra ela Ai, mas é fofinho, né? Gostosinho Estamos quentinhas Agora a gente também tá quentinha Mas é bem diferente, né? Porque Nunca tinha visto Eu nunca tinha visto também Tipo, um casaquinho mesmo Uhum Bem fofinho Parece uma ovelhinha É um pijama de macacão Sim, essa capa ela é separada do pijama E ela tem um botão aqui, ó Até fechei o meu botão E tem bolsos Que ela é tipo uma capa É, e tem bolsos Mas é tipo, ó Não fica muito elegante Ah, é? Mas é, é boa Eu geralmente Eu ponho o celular e ando pela casa Sem ter que segurar o celular Eu gostei muito dessa capa Pra usar no lugar do roupão Porque o roupão às vezes me incomoda Por ter que dobrar e dar um nóis Eu também quero o roupão Eu acho que eles deixam mais quentinhos Assim, esse daqui não cobre o peito Não É que pra quem é calorenta como eu Uma capinha dessa é o suficiente Eu achei linda Eu tô com o GG E esse, a manga é comprida, ó Tá vendo a manga? Ó Ó, a manga É, mas aqui é o P, né? Mas o GG, ó A manga já tá bem comprida E aí a gente pôs esse maquecãozinho O meu é M, então ele tá meio largo Tipo, ele deveria ficar com o elástico mais pra cima É, é, é Mas eu achei bem lindo esse detalhe de renda Que tem aqui Eu amei, ó É como o meu é M, ó Ele fica assim, tipo, não fica tão bonito Ficaria mais bonitinho Se fosse o P, ficasse assim É Mas não tinha o P É, não tinha, né? Eu tô com o GG, ó Só que eu achei curto O... A barra, tá vendo? Eu tô com o GG É, a minha tá ótima Mas será que não tá porque tá caído? Porque se o meu tiver caído Também fica Mas se eu subir pra minha cintura Verdade Fica curto Mas eu gostei Que ele é uma peça só Tipo, ele não é difícil pra precisar ir no banheiro Porque é só baixar duas alças E baixar ele inteiro O Bruno, se tivesse frio, você vai ficar nulo É, é É, mas eu gostei Eu achei bonitinho, sabe? Eu gostei esses detalhezinhos de renda De renda E na barra também Eu achei bonito É, eu achei fofinho Eu gosto muito da combinação de cinza e rosa Eu acho que é muito pijaminha Ai, a gente tá muito apegada a esse Que é uma camisolinha Eu tô com o GG, ele ficou perfeito o tamanho Eu tô com o P Ele é curtinho na frente Curtinho, né? Mas atrás ele é mais comprido E tem inclusive um detalhezinho fofo Você reparou? Ah, é mais comprido Não Dentro, ó Tem esse detalhe da... Ah, só atrás É, só atrás Tem o detalhezinho de Mickey's, né? É, bem bonitinho É verdade Realmente aqui, ó De lado dá pra ver que atrás é maiorzinho É, olha isso E atrás dele Ai, meu Deus do céu Tem o Mickey abraçando a gente Muito fofo, né? Olha, parece que ele tá de mão dada Eu e você assim, ó Ele tá de mão dada Eu achei ele muito fofo De manguinha comprida É difícil achar a camisola de manguinha comprida, né? Pra quem é calorento Tipo, um desse e uma meia Já tá bom pra dormir É Tipo, não passaria frio Essa manguinha é mais comprida, ó É Essa manguinha é mais comprida mesmo Mas... Ai, tá muito lindo esse Vem até uma etiquetinha aqui Tipo, ai, pra você virar na hora É, olha as costas É Não é só isso Ai, que bonitinho Eu amei Amei Esse é meu tipo de pijama de frio Eu gosto Super levaria Agora a gente pegou o pijama mais sério Sim, pra quem gosta de coisas, né? De bichinhos Personagens e tal E eu me surpreendi Porque eu achei que ele veste muito bem A gente vê que foi lindo esse decote, né? Também, achei De rendinha Achei lindo Ah, é de rendinha aqui, né? E aí ele tem essas florzinhas Ele é daquele tecido meio geladinho, né? Eu lembro sempre da minha mãe Minha mãe gosta de pijama assim Eu não curto muito não Eu gosto E eu tô com o Gegê A manga dele tá bem comprida É, a manga desse tá ótima Tá, né? E a perna também, né? É, o meu eu coloquei bem pra cima Mas tipo, você deixar mais pra baixo Dá pra alguém mais alto usar É Nossa, olha a manga Quem é pernuda e braçuda Tipo, a minha irmã Dá su... Ai, meu Deus Eu sempre esqueço que esse negócio é bom Dá super pra usar E aí a parte de baixo é lisa, né? Lisa não, com bolinhas Tem bolinhas Fofinho Eu gosto de tecido assim, geladinho Falei pra... A Nath tem a sensação que não esquenta, né? Mas eu gosto Gostei desse Fofo Fofo, né? Me surpreendi Achei que não ia ficar bonito Mas ficou Ficou chique Ficou muito chique Mais uma camisolinha Ai, eu amei Essa aqui tem vabadinha Eu também Essa daqui é mais adolescente É, e ele é mais curtinho Eu achei A impressão minha E atrás É o mesmo tamanho, né? É, muito fofo É do mesmo tamanho Sabe? Tipo, em mim ficou perfeito Mas o braço tá bem justinho E ele tá bem curtinho também Mas ele é muito fofo Atrás é liso, né? É liso É, só tem um cinzinho aqui Babadinho É, eu amei esse babadinho É muito fofo Sim, e tem muitos pijamas cinzas, né? Cinza é uma cor de pijama, né? Tipo, não sei também porquê Mas esse é cinza com rosinha também E com um marinho preto Um cinza escuro Nem sei que cor é essa É, a calça eu achei bem comprida, ó Então, quem tem a perna mais longa Ele ficou bem comprido E a manga achei ok Eu tô com o GG de novo Pra mim vestiu super bem É, eu comprei É bonitinho Porque ele tá com a mantinha E a estampa da mantinha E a estampa da calça Que fofinho Eu gostei Eu tenho muitos pijamas assim Divertidinhos, sabe? Ah, eu adoro Eu gosto também E o tecido dele é fininho, né? Aquele tecidinho normal Tipo, de algodão Assim, é Eu gostei muito dele Achei ele fofinho Faltou uma pantufa Nesses pés Pantufa rosa Faltou Ai, que gracinha Dos unicórnios Ai, não tenho palavras Esse é o que mais chama atenção, né? Ele é o mais fofo Tem um chifrinho E orelhinhas Foi o primeiro que a gente pegou, né? Sim, eu já tava olhando ele Várias vindas aqui Ah, não, falou A gente tem que pegar o de unicórnio De unicórnio Eu gostei que a calça dele tem punho Sim, isso é ótimo Porque não fica subindo, né? Não precisa prender com a meia É Eu gostei Achei ele muito fofo Ele é pouco justinho, né? Que nem a Pritoulos Ele é Ele é bem justo Tá, tá justinho Você tá com o pé, né? Tá com o pé Eu tô com o GG Eu achei ele bem justinho, sabe? Tipo, uma perna grossa Ainda tá solto, mas Nossa, tá bem justo mesmo É, ele é mais justinho mesmo Ele é um Mas a manga dele é o compridinho Eu achei Ele é todo bem quente E ele é fofinho E quentinho Ele é um dos mais bonitos, né? Sim Gostei Todo branquinho, rosa e azul Fofo Fofo, eu amei esse O olhinho dele Ele está te olhando, olha O meu está te olhando E aí tem o desenho da cara aqui, né? Muito bom Ai Adorei esse Me fala o que você tá se sentindo Um neném gigante Com esse pijama de nuvemzinha Eu achei muito Eu achei um neném Tipo, porque assim, olha Ele tem Um pãozinho aqui E um bolsinho Aí eu fico parecendo Tipo aquelas calças de crença Que você coloca por cima da pralda Assim, sabe? Eu me senti um neném É, tá muito fofo esses botões aqui, né? Tá fofo, mas tá muito neném É, ainda mais que tem punho aqui E tem punho no braço Eu tô com o Gegê de novo O tamanho ficou ótimo É, eu tô com o P também Ficou ótimo, né? Esse aqui não é tão quente Quanto os outros que a gente provou É, ele não é fonelado É, ele é um meio termo, né? Porque não é tempo não frio Quanto aqueles outros De algodão É fofo, mas Não sei Eu me sinto meio criança Você sente o neném? Eu gostei É, eu me sinto meio criança Mas eu achei ele bem fofinho Sim, é fofo Eu usaria Não sei Eu achei legal Me senti divertida Me senti num filme É, eu me senti muito num filme Não sei, gostei Eu gostei dele Eu achei ele gostoso E a manga dele é bem comprida Dá pra ver aqui no meu Que tá até dobrada, né? Ah, ele é fofinho Dois nenenzãos Ai, que delicinha Esse daqui é pra quem Passa muito frio Quem não tem muito frio Eu moro em um lugar muito frio Ou é friorenta Ou é friorenta Na verdade, são peças diferentes, né? Eles têm o roupão Combinando com o pijama É, mas eles são vendidos Separadamente É, o roupão é lindo Maravilhoso De floquinhos Tô apaixonada Lembra? E aí, esse é o pijaminha Ah, vou tirar aqui, tá? E aí, tem o pijaminha Combinandinho A calça é a mesma, né? É, ao mesmo tempo De floquinhos Tem o punho O punhozinho E a calça é comprida Que a minha ficou bem dobradinha Ó, eu tô com o Gegê De novo Ai, tem o pijaminha Ah, e ele tem orelhinhas, ó Tem E essas pastinhas Soltinhas Tá muito fofinho E ele é flanelado Ele é bem quentinho Bem gostosinho Não, é flanelinho É, é flaneladinho E aí, ele é diferente O tecidinho dele Dos outros Que a gente provou É, ele é diferente Ele é uma pelúcia Eu acho que a calça É, ele é meio pelúcia, né? É, bem gostoso Eu adorei Eu acho que esse é um dos mais bonitos Sabia? Sim Nossa, eu achei ele muito bonito Eu tô apaixonada Nessa calça de estampa De floquinhos E do roupão Gente, se eu não tivesse trouxendo os roupões Eu juro que eu levava Porque, ai, eu amei Sério Esse tá lindo, né? Muito Eu adorei também E a Ana tá com o pé, né? Tô com o pé Como sempre Como todos os outros Olha as orelhinhas dele Dá pra deixar abaixadinha Olha A orelha do seu tá mais perto A minha tá mais longe É verdade Nossa Tá mais um coelho É que ele tá com as orelhinhas pra trás Prestando atenção no que eu tô falando Ui, que quentinha que elas estão Estamos debatendo Esse cobertor capa Você tá linda A Renê tem esse Essa peça Essa peça Essa peça Que a gente não entendeu Se é um roupão Não é um roupão Na verdade Não é um roupão A gente tava colocando muita fé Porque eu pensei Tipo, nossa Tem a touca Tem o negocinho na mão Só que tipo Não tem como você encaixar O seu braço Tipo, se você soltar o braço Vai ficar preso pela cabeça É, e se você soltar a cabeça Ele cai, né? Ele fica preso pela sua mão Tipo, não faz sentido Então, eu acho que ele é tipo Uma cobertinha pra você Tipo, deixar no sofá E aí você só se veste assim Só que daí não dá nem pra colocar a mão Porque se você for se vestir assim Sua mão Não, a minha mão tá aqui, ó Mas você vai ficar assim, ó É, você fica assim, sabe? Ele é muito fofo É, é, mas Mas ele na prática É mais pra você Aham Sim E ele é tamanho único, né? Só que tipo Deu tanto no meu braço Quanto no Daná Sim E realmente Se eu tirar a cabeça aqui Tipo, ele não fica muito É que tá preso pelo ombro Mas ele começa a cair É É Mas é fofo Parece É fofo Pra tirar uma foto Parece quem? Parece aqueles casacos da Elza Quando ela sai pra... Parece muito Elza É muito a Elza Não, e o melhor é essa mãozinha Que dá pra pôr aqui dentro, ó Pra mim, pra ele ser perfeito Eu precisaria ter uma manga Aí você colocava a manga E isso daqui você colocava Se você quisesse Mas pelo menos você ficava com a manga Aham Vestido, né? É, vestido Sim, aí É, aí a gente pôs um pijaminha rosa Que a gente vai mostrar Aham Não acredito que a gente fez isso Nossa, os nossos pijamas São diferentes A gente acabou Ai, a gente acabou de ver Eu olhei da Fritla Tem uma flor nessa Meu, se você não me falasse Eu ia demorar pra perceber Caramba Os dois são iguais Porque eles são da mesma cor Sim, eles tem o mesmo Eles tem essa... Esse punho com... É, com lurex Que também tem no pé Tem Só que as nossas flores São diferentes, né? Meu, eu amei esse tecido Eu também amei Tipo, ele não é... Eu não sei que tecido esse Gente, o meu pijama preferido Mas ele é muito gostoso É, ele também Não é o que eu mais gosto Que eu acho mais bonito Mas ele é um dos mais gostosos É porque ele é fininho Mas ao mesmo tempo Ele é quente E macio É gostosinho, é É Ele é um dos melhores tecidos E eu acho ele confortável Sabe? Tipo... Porque tem punho Aqui tem um... O seu tem um lacinho? Tem Ah, então É, só muda a florzinha Será que é porque o meu e o Gigi As flores são maiores? As flores estão no Zoom Não Mas... A manga dele é bem comprida Tá vendo? Então, é um dos mais gostosos Confortáveis Não, é um dos mais bonitos Tipo, se você não... Ontem você gostou dele, né? Acha ele bonito Eu acho ele bonito É Ele é bem pijama, né? É Eu gostei pelo toque Tipo, achei muito gostoso Sim Eu super levaria Porque ele é bem gostoso E tipo, ele tem cara de pijama mesmo, né? Não é mais É gostoso Gostei dele Gostei E a gente viu que aquele... Aquela peça é uma manta, né? Tá escrito na etiqueta É uma manta cobertor E a gente encerra aqui Bom, então a gente provou Todos os pijamas lá na Renner Estou muito feliz De provar várias roupas quentes Ah, e tinha muita coisa legal, né? Sim Várias coisas muito fofas Várias Aqui tá um pouco de barulho Que o shopping tá um pouquinho cheio, tá? Mas, Ná Qual foi o pijama que você mais gostou? Será que foi mesmo que o meu? Eu acho que sim Eu gostei de muitos Mas eu acho que o que eu achei mais fofo e gostosinho Foi o do Ursinho Com a calça de bloco de neve Eu também Eu também Foi o que eu achei mais gostosinho Mais fofinho, mais bonito E ainda tinha o roupão combinando Foi o que eu mais gostei também E lembrando que os links estão aqui embaixo Do que tiver no site, né? Eu coloco sempre aqui embaixo os links da Renner Aproveita também pra se assistir Pra seguir a gente no Instagram E terça-feira tem vídeo Não se esqueçam Terça e quinta Terça e quinta Isso Então beijo Até semana que vem Tchau